Fala galera, o Russock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Alossauro E eu encontrei um segundo Alossauro aqui perambulando, ele estava numa vida nômade Agora a gente está junto aqui e vamos ver se a gente encontra outro Alossauro, né? Será? Fazer uma família gigante Vem aqui que eu cacei um dillinho, me segue aí, ó Aqui, ó, vem aqui, onde é que está a comida? Deixa eu ver, ué? Pegaram o meu dillo já? Eu não acredito nisso Eu tinha uma carcaça grande aqui de dilofossauro Ele está caçando lá, então, vamos lá Ah, comeram o meu dilofossauro que eu peguei? Ah, não, eu não acredito Ele deve estar indo atrás agora do avaceratops que eu tinha visto aqui Aqui, ó Morgi Vem aqui Peguei Aê Pronto Ele também deu um grito, vamos lá Vamos comer Eu sei que eu não estou 100% Que eu estou 100% na verdade Mas eu acho que ele que não está 100% Então ele tem que se alimentar Uma boa caçada até Ele que encontrou o Ava Acabei de escutar um Piscitaco pra cá, ó Piscitaco, né? É a dificuldade máxima Desonçauro mais perigoso Ó o Piscitaco, moleque T-rex Ih, rapá Tiranossauro rex Será que está vindo pra cá? Ele pode ter escutado os nossos gritos Deixa eu dar uma olhada Eu vou chegar aqui na manha Vamos ver Eu espero que não esteja próximo Tá, aqui tem um Piscitaco correndo Lá está ele, ó Achei Lá está o Tiranossauro Caraca, velho Gigante Olha lá ele vindo pra cá ainda Ó o Piscitaco vindo, moleque Agora estou vendo dois Dilophosaurus Em volta do T-rex Eu acho que o T-rex viu Ih, está indo pra cima Eita, nossa Ainda está indo atrás do ele Ainda bem que ele não viu a gente, né? Senão ele ia vir reto pra cá Eu achei que ele tinha visto Mas ele não viu Beleza Eu acho que é melhor a gente retornar A não ser que esse halo Queira pegar o T-rex, né? Aí não Vamos sair, vamos sair Tá tranquilo A gente já presenciou Batalha demais aqui Capaz, galera A gente só pegou aqui um avinho, né? Nem presenciamos nada Você é zoeiro mesmo, hein, cara? O T-rex continua gritando Agora tem os Dilophosaurus aqui em volta Pode ser que os Dilophosaurus venham pra cá, né? E eles se enxergarem a nossa carcaça aqui do Ava Queiram tomar da gente Se bem que o Dilophosaurus não é tão forte assim Ele não ia conseguir Mas eles estão gritando Opa Ih, rapaz Picitaco Corre, corre Não, ele vai atacar o Picitaco Não, ataca Coitadinho dele Ele está usando o nariz Vamos lá também Nosso faro Para detectar água Porque ele vai precisar daqui a pouco Já está baixando E aí? Sentiu alguma coisa, amigão? Olha lá os Dilos O T-rex está lutando com os Dilos Ele mandou ele Ih, ele quer ir para lá Beleza, então Vamos para lá Vamos deixar nossa carcaça para trás? Assim mesmo? Assim de boa? Beleza, então Eu acho que ele quer pegar alguma coisa maior Ih, aquele T-rex Se ele enxergar a gente Já era Ele está indo em direção ao T-rex Ele está o líder, né? Então eu vou deixar ele Comanda aí, ó Tudo é boa Pode comandar Agora se ele tirar Tirar não só E vir para cima da gente Eu vou deixar ele para trás Ai, que maldade, cara Isso você faz Capaz, galera Aqui é a família A gente se defende Vamos gastar a estamina Um pouco fugindo aqui Para sair do campo aberto E entrar na floresta Uma boa estratégia Assim, o Tirar não só Não enxerga a gente E o Tirar não só Acabou pegando o Dilo lá Ele está comendo Ele deve ter conseguido Pegar um deles, pelo menos Ih, rapaz Tu quer ir mesmo Para cima do T-rex É sério isso? Aqui tem coragem Ali, ó O T-rex está lutando Contra Um Dilo ainda O outro deve É, o outro provavelmente Foi pego pelo É, foi pego, ó Ele está defendendo a carcaça até Ih, coitada O outro Dilo ali Está meio triste, né? Porque o amigo dele Foi devorado O que a gente vai fazer aqui, brother? Tu quer ir para cima dele? Encontrar mais Alossauros? O que eu poderia fazer É caçar aquele Dilo Mas eu não estou com fome Então eu não vou fazer isso Não tem por que A gente ser tão hostil assim O T-rex já pegou O que ele queria Agora só está defendendo O Dilo que está em volta Ih, está mordendo ali O Dilo, ó Pegou Quase pegou, velho Quase A gente vai ficar olhando, né? A gente está aqui De telespectador Fica só observando Se não é bombeira A gente ataca Capaz, até parece Se bem que eu acho Que esse cara aqui Quer atacar o Tiranossauro Eu tenho quase a expressão Que ele quer pegar mesmo Se a gente conseguir Derrotar o Tiranossauro Vai ter muita carcaça Para a gente Muita Por bastante tempo ainda E eu acho que o Dilo Já viu que a gente está aqui, ó Tanto que ele está chamando a atenção Do Tiranossauro para cá Não que a gente esteja Caçando em grupo, né? Ih, ele está vindo para cima aqui, velho É sério que você vai fazer isso, Dilo? O Tiranossauro Rex ainda está sendo cercado Pelo Dilo E agora o cara deu um charge O cara do nosso grupo Deu um charge no Tiranossauro Coitado Ele quer ficar com uma carcaça grande mesmo A gente podia caçar o Dilophossauro Mas O nosso amigão ali Quer pegar o T-Rex Olha ali o Dilo, ó Nossa, não Ah, desapareceu Vou pegar o Dilo, então Vem, Dilo Volta aqui Acho que eu mordi Aí Toma Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Agora Ah Não deu Volta aqui Ué Que isso O cara sumiu, velho Eu ia pegar ele O cara sumiu Cocu, velho Cocu, agora Sorte sua Que você usou o teleporte E fugiu Senão eu teria pego Uma hora depois Estamos de volta Aqui na ativa O Tiranossauro Rex Acabou sumindo Ali tem um Terezina O Dilophossauro Acabou saindo também Tá tudo tranquilo agora Tudo tá na paz Ué Aonde tá a carcaça Do Avacenatops Que tava aqui Ih, rapaz Comeram ela Será que foi aquele Dilo Que ele saiu correndo Ele deve ter passado Aqui comido Não acredito Eu escutei um Terezina Também agora há pouco Deve ser aquele Terezina Que a gente viu antes Deixa eu ver Acho que ele foi pra cá Ué, sumiu Escutado ele Caraca Desapareceu Não sei pra onde foi Bom, galera Ele vai ficando por aqui Então espero que você Tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E olhe ali na frente Que eu estou enxergando Giganotossauro E eu não acredito Que o nosso amigo Que já tá ameaçando O Giga Esse nosso amigo Que gosta de treta Goga de treta E olha ali O Giga olhando pra gente Já tá em posição do e-bote Acho que ele vai alcançar A gente Ih, tá vindo, rapá Ih, tá vindo A toda velocidade Ih, rapá Corre, corre, corre Não, não vai pegar Meu amigo, não Ah, não Vou pegar Vou ir por trás dele Você não vai pegar Meu amigo Toma Toma Que? Me acertou? Como? Como que me acertou? Não, Deus Por favor, não 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 Caraca Caraca Vocês viram isso? Vamos deitar aqui Vamos deitar aqui Como que me acertou? Eu tava nas costas dele Ih, eu já era, véi Eu já era Mas talvez Se eu ficar deitadinho Aqui escondido Eu fico de boa Eu acho até que ele vai deitar também Porque eu consegui morder ele bastante Caraca, véi Três de sangramento E eu tava atrás dele E ele conseguiu me acertar A mordida ainda Impossível Eu tava exatamente colado certinho Vamos fazer o que, né? Hacks acontecem Vamos ficar deitado então Recuperando aqui Espero que eu consiga sobreviver Dois mil anos depois Ó o giganotossauro gritando Aí, eu acho que a gente vai conseguir ficar vivo Perfeito Eu já tô indo agora pra um de sangramento E depois disso a gente não morre de sangramento mais Então tá super tranquilo A gente já vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não esqueça de principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos também Valeu Muito obrigado E tchau Fui E ó o giga gritando aqui Parece que ele tá perto Mas eu acho que não Antes de eu finalizar completamente o vídeo Eu quero lembrar Para você entrar no Discord Onde a gente tem as nossas tirinhas épicas Criadas pelo Tel Lá tem todas as tirinhas Ele simplesmente pega o momento interessante O engraçado do vídeo E transforma em tirinha Você pode dar a sua sugestão também Então entre aí no Discord E veja todas as outras Além também de participar da nossa comunidade Valeu E fui Tchau Se inscreva no canal.